O que essa imagem representa para você quando você olha para isso? O que é que você sente? Qual é a sensação? Se você fechar os olhos, você consegue sentir o cheiro? Você consegue imaginar o barulho naquelas palmeiras atrás? Você consegue escutar a cigarra cantando lá longe? A lambu respondendo? A juriti? Você consegue imaginar isso? Eu sei que a grande parte de vocês que assistem meus vídeos é do Nordeste, mora fora, né? E tem muitos de vocês também que não é do Nordeste, mas sabe, é do interior. É aquele cara que nasceu no interior, ou de São Paulo, ou de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, e ele reconhece esse objeto e sabe o quanto isso representa para a gente. Isso não é uma armadilha de pegar um animal e não sei o que, não. É porque as pessoas às vezes não entendem o que umas coisas representam para a gente. Que nasceu no mato, ou que teve esse contato com o mato. Pelo menos um contato pequeno, mas que não nasceu, mas sabe. E quando vê essa imagem, sabe tudo o que ela representa. Rapaziada e moçada do canal, eu recebi essa imagem no grupo e eu digo para vocês, eu fechei meus olhos, eu consegui imaginar tudo. Eu consegui ver isso, porque eu fiz isso minha infância inteira, cara. Eu acho que eu peguei uma vez uma rolinha, uma vez. E eu fiquei tão nervoso que quando eu cheguei para tirar ela de baixo, ela foi embora. Mas eu xinguei mais do que todo mundo. Eu espumava, gente. Eu era muito zangado quando era pequeno. Eu era estressado ao máximo. Eu quebrei, metei bicuda nela. O pai só escutou eu derrubando os pés de capim, pés de coco, xingando o pai disso. Olha, ele deve ter pecado alguma coisa e soltou. E eu era criança. E eu digo para vocês, quando eu viajei para Terezina, que eu viajei para Terezina com 18 anos, eu deixei tudo para trás aqui. Que eu queria me formar, porque minha mãe e meu pai moravam no interior, não tinha renda. A mãe fazia crochê, o pai trabalhava em roça. E eu via, eu dizia, cara, eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar. Porque se eu ficar aqui, eu não vou conseguir dar as coisas que eu quero dar para minha mãe e para meu pai. Meu objetivo nunca foi eu, mas minha mãe e meu pai. Porque eles sempre fizeram tudo por mim, né? E eu fui para Terezina. E eu não estou mentindo para vocês. Muita dificuldade. Eu consegui ter um computador lá, um desktop. Não é notebook não, desktop, né? Que era o computador de mesa. É topzera. Agradecer ao Roberto na época, né? Meu ex-cunhado que me ajudou bastante com isso. E, cara, foi muito massa, cara. Muito massa que eu... Eu vinha para os patos. Eu tirava foto na camerazinha digital, né? Que meu outro cunhado, o Jailto, deu para mim. Mais ou menos querendo me comprar para ficar com minha irmã. Caba, sem vergonha. Hoje eles são casados, né? Aí ele me deu isso aí para me deixar quietinho, né? Que ele ia dormir lá em casa, que ele cava sem vergonha. Aí eu não sou vendido, não. Eu digo, eu só quero a câmera digital. Aí ele me deu a câmera digital. E eu sempre via no computador. Quando eu vinha para o interior, cara, eu tirava foto de um pedaço de pau, desse jeito. Mas, ó, com vento. Esse barulho. E antes de dormir, eu ligava o computador e ficava vendo. Isso, todo dia. Aquilo era a minha força. Aquilo ali era como se fosse meu espinafre. Igual o Popeye, para eu me ficar forte. Para eu poder vir para o interior. E quando eu vinha para o São João dos Patos, eu passava um mês de férias. Cara, todo dia eu vinha para cá. Eu vinha para o mato, tudo. Nessa época eu pensava em carabina de pressão. Bom, era outra coisa, cara. Quando vocês mandam as mensagens para mim, Tiago, a carabina de pressão é o meu sonho. Eu sei perfeitamente o que vocês estão falando. Eu nem olhava, cara. Não tinha nada no YouTube de carabina de pressão. Nada. Você via carabina de pressão em alguns sites, né? Eu dizia, cara, tinha no festejo, né? Eu dizia, bicho, se com baladeira era perfeito, imagine com a carabina de pressão. Mas eu nem sonhava que eu sabia que era uma coisa totalmente fora do meu universo. E assim, a gente que está no mato, a gente que conhece o mato, muitas pessoas não valorizam. E você vai sentir uma saudade no dia que você abandonar o mato. Tem pessoa que diz, eu quero ir para a capital, que eu não aguento mais esses matos, velho. Mosquito. No dia que ele for, ele passar uma semana, ele vai achar bom. Um mês, ele vai começar a dizer, rapaz, era tão bom aquele cheirinho. Um ano, ele vai dizer, rapaz do céu, que eu não aguento mais esse tanto de prédio, esse asfalto, essas pessoas correndo para cima e para baixo. Ninguém conhece ninguém. Tanto que é bom tu passar no interior, eu sou remoto, eu sou da Nilza, é bom demais. A gente faz assim, olha aí. Isso é muito bom. Chegar no interior, ser bem recebido, comer uma galhazinha caipira, uma farinha da terra, comer fruta sem nenhum agrotóxico, conversar com as pessoas, perto de barra de uma lamparina, de barra de uma luzinha, sem internet, sem nada. Sentir o calor humano realmente como ele é. Hoje, os relacionamentos, a internet é muito bom. Ela aproxima quem está longe e distancia quem está perto. Eu sempre digo para vocês, hoje, antigamente, a gente se chamava de êxodo. Êxodo rural. A pessoa saiu do campo para ir para a cidade. Hoje está acontecendo o contrário. É êxodo urbano. As pessoas estão saindo da cidade. Gente, porque a vida é diferente. O tempo. Aqui na minha cidade, que é interior, quando eu venho para cá, o dia falta não passar, cara. Por quê? Porque a gente tem menos contato com tecnologia. Quanto menos contato você tiver, você não perde duas horas aqui no mato. Você fica bem aqui. Dez minutos, você diz assim, arre maria, que é quase. Não passou. Ah, o mosquito cai dentro do oi. Isso aqui também não acontece, não. Só acontece aqui ao vivo. Espera. Aquele mosquito de cu de cachorro. E assim, você passa três horas ali no Instagram, tudo, né? Passa que você nem vê. É por isso que eu gosto muito do YouTube. No YouTube, você vê um vídeo, você viu dois, três vídeos e pronto, você sai. O Instagram, o TikTok, eu nem tenho TikTok, cara. Porque o TikTok, você fica lá, aparece uma doença, você não consegue sair. Só as mulheres, essa que é mulher demais. É uma loucura aquilo ali. Mas o tempo é diferente. O jeito que o tempo passa. A sensação que aqui você vive. E que a sensação que numa cidade grande você passa pela vida. Eu passei de 18 anos a 25 anos. Mais de 10 anos em Teresina. Quando eu vim passar o Rondos Patos, eu estou aqui, eu já tenho 30, eu vou fazer 38 anos. A sensação, quando eu falo para a Joice, o amor parece que eu já vivi umas três vidas de 100 anos. Porque aqui é muito devagar. Quando você vem para cá, vai mais devagar ainda. Quando você vai lá para a beira do rio, é se arrastando. Eu saio 3 horas da tarde para a beira do rio, chego na beira do rio, umas 3h40, fico de 3h40 até 6h da tarde. Eu vou dizer para vocês, parece que foi um dia inteiro. Essas horas lá. Por quê? Porque não tem internet. Porque não tem... Você não perde tempo olhando para o telefone. Você conversa. Eu falo para a Joice, você diz, amor, é a parte que a gente mais conversa. Porque em casa, eu sempre estou trabalhando, estou com o telefone na mão, ela também, eu estou jogando meu videogamezinho. Mas você tem que fazer tudo. Tecnologia é muito bom. É. Ela aproxima demais a gente. Eu de você. E você metendo o dedão no like, se inscrevendo no canal. Mas você tem que saber regrar. Você tem que deixar um dia, dois dias da semana, algumas horas, para você vir para um lugar. Chega na minha cidade, não tem interior. Para ir para um parque, cara, um parque seguro, um parque seguro, pelo amor de Deus. Tenha contato com a natureza, respire um apuro, sinta o chão entre os dedos, a terra entre os dedos, se suje, leve seu filho para o mato, para ele se sujar, uma carapa não, uma mutuca, dá uma cipoada nele. Para ele sentir, gente, a gente tem que ter esse contato com o mato. Isso torna a gente ser humano, torna a gente pessoas, pessoas, se você tiver a oportunidade de fazer uma viagem, conheça o litoral, os litorais do Nordeste são lindos, cidades do Sul são perfeitas, a Amazônia é incrível, mas leve seu filho no Nordeste, o Nordeste raiz, aquele Nordeste árido, seco, onde tem mato, onde tem carrapicho, onde tem capabode, para ele ver como é a vida, num cerrado, uma vida difícil, para ele dar valor às coisas. hoje em dia, as crianças de hoje, os adolescentes, eles não dão valor a nada. Por quê? Porque é tudo rápido, é tudo fácil, o cara consegue tudo ali. Então, eu sempre digo isso, meus sobrinhos, quando vêm para cá, eu solto dentro do mato, minha irmã, pega a carrapata, eu digo, não tem nada, não. Deixa a mutuca morder, deixa o carrapato comer. Por quê? Porque isso faz parte da infância da gente. A minha infância foi fantástica, porque foi aqui. O meu outro sobrinho, que é de apartamento, ele vem para cá, ele tem aquela certa resistência, mas ele está vindo, ele se suja, e ele ama do fundo do coração, ele pega um bastãozinho, sai no mato, morrendo de medo. Eu digo, não tenha medo, se aparecer um bicho assim, cuidado, pergunte para mim, que eu te ensino o que é e tudo. Isso é muito massa, esse contato. Então, é isso. A gente vive no paraíso, algumas pessoas reconhecem isso, e outras não. Outras pensam que é só, é mato, véi, mato, véi. Então, se você é do Nordeste, se você é do interiorzão, de qualquer região do país, cede dando like, bota aqui o nome da sua cidade, né? Se você sente falta, bota também aqui, faça sua promessa, eu vou voltar na minha cidade esse ano, e vou fazer aquilo que o Tiago disse. Beijão da Buda, fica com Deus, se inscreve no canal, dá aquele like, é nóis!